Fala, meus melhores! E aí, bom ou nobão? Bão demais da conta, né? Por aqui, professor Ailton na voz e professor Vinícius na língua de sinais. A nossa aula de hoje é de geografia para o sexto ano do ensino fundamental. Moçada, hoje nós vamos falar sobre escalas cartográficas, beleza? Vale a pena ressaltar que já trocamos uma ideia sobre esse assunto em momentos anteriores. No entanto, eu preciso que vocês se recordem que escalas cartográficas é a proporção que a realidade foi reduzida para ser representada no mapa. Essas escalas, elas podem ser gráficas ou numéricas. Lembrando também que os mapas são uma representação da realidade em tamanho reduzido. E a escala nos mostra quantas vezes foi necessário reduzir essa realidade para que ela pudesse ser representada no mapa. Logo, o espaço geográfico representado no mapa é um espaço real. Isso mesmo, nós temos ali um espaço que dá para você ir lá, se relacionar, andar, trocar uma ideia massa com esse lugar. Olha só, nós temos um mapa aqui das grandes regiões do Brasil estabelecidas pelo IBGE. Esse mapa tem uma escala, escala, dá uma olhadinha escala aqui no canto direito na parte inferior da imagem. Esse mapa tem uma escala gráfica, certo? Como eu falei para vocês, o mapa, representação da realidade, tamanho reduzido. Escala, proporção que a realidade foi reduzida para ser representada no mapa. Logo, se você andar por esse mapa, mesmo que seja na representação e for lá na realidade, essa distância tem que bater. E é a escala que vai nos auxiliar a encontrar, né, qual seria aí a distância percorrida na realidade. Então, leia aqui o probleminha que nós temos para resolver. Sabendo que a distância percorrida entre o ponto A e B no mapa foi de 4 centímetros, qual é a distância percorrida na realidade? Então, se nós pegamos aqui o nosso mapa, marcamos um pontinho A, traçamos uma linha até um pontinho B e essa distância no mapa tem 4 centímetros, qual que é a distância real? Se eu for lá na realidade, no pontinho A e me deslocar até o pontinho B, qual seria aí a distância real? Para isso, nós temos que fazer um pequeno cálculo. Professor, é aula de matemática? Não, pai, segura, geografia ainda, mas tem um pequeno cálculo aqui para a gente resolver, beleza? Bom, é muito simples, basta você multiplicar a distância percorrida no mapa pela escala do seu mapa. Lembrando que essa escala está nos informando que a cada um centímetro percorrido no mapa equivale a 550 quilômetros percorridos na realidade. Logo, se essa linha do ponto A ao ponto B tem 4 centímetros, basta multiplicar a distância percorrida no mapa pela escala, 4 multiplicado por 550, o resultado é 2.200 quilômetros. Então, foram percorridos aí 2.200 quilômetros na realidade. E, simplesmente, o nosso problema está solucionado. Fácil ou não? Super fácil, né? Bom, mas se a escala for numérica, como que eu faço essa conta? Vou mostrar um exemplo para vocês. Se liga aí nessa questão. Maria mediu a distância de 7 centímetros entre o ponto A e B em um mapa com escala de 1 para 50 milhões de centímetros. Qual é a distância percorrida na realidade? Lembrando que a escala numérica, ela sempre vai ser dada em centímetros. Essa escala, estamos falando que 1 centímetro percorrido no mapa equivalem a 50 milhões de centímetros percorridos na realidade. Bom, para resolver essa questão com mais facilidade, nós podemos converter a nossa escala de centímetros para quilômetros. E o macetinho para fazer essa conversão é cortar cinco zeros, que estão aqui em vermelho no nosso slide. Então, cortando cinco zeros, eu tenho que a cada um centímetro percorrido no meu mapa, vão ser correspondentes a 500 quilômetros na realidade. Ah, professor, e se eu quisesse fazer o inverso, transformar de quilômetros para centímetros, era só adicionar cinco zeros? Excelente, isso mesmo, era só adicionar cinco zeros. Mas nesse caso, nós precisamos aí transformar de centímetros centímetros para quilômetros. E aí, a gente vai usar o mesmo esqueminha do exercício anterior. Escala do mapa, 500 quilômetros, multiplicado pela distância percorrida no mapa, né? Lembrando que a distância que a Maria mediu com a régua entre o ponto A e o ponto B no mapa foram de 7 centímetros. Então, está aqui, 500 vezes 7 e o resultado, que é a distância percorrida na realidade, foram aí de 3.500 quilômetros. Gente, moleza, né? Fala a verdade para mim, super fácil, super tranquilo. Vou mostrar agora para vocês mais um exemplo com uma outra possibilidade de escala gráfica, beleza? Olha só. Nesse exemplo, nós percebemos que a escala gráfica utilizada é um pouco diferente, olha ela aqui. E o nosso exercício diz assim, a distância entre o ponto A e B em um mapa com a escala que está aí representada para vocês é de 5 centímetros. Qual é a distância na realidade? Vamos fazer a leitura da nossa escala. A nossa escala tem dois espaços, certo? Primeiro espaço, segundo espaço. cada espacinho equivale a 1 centímetro percorrido no mapa. Logo, essa escala está nos falando que 2 centímetros percorridos no mapa correspondem a 200 quilômetros na realidade. Para facilitar o nosso cálculo, nós precisamos encontrar quanto vale aí 1 centímetro percorrido no mapa. E aí é muito simples. Se 2 centímetros vale 200 quilômetros, a metade, né, 1 centímetro, corresponderia aí a 100 quilômetros. Entendemos então que 1 centímetro percorrido no mapa correspondem a 100 quilômetros na realidade. E aí, meu brother, a conta fica super fácil. Olha aí. Basta multiplicar a escala do mapa, como vocês podem ver aqui em verde, 100 quilômetros, vezes, né, a distância percorrida no nosso mapa. Como nós vemos no enunciado do exercício, a distância entre o ponto A e o ponto B nesse mapa era de 5 centímetros. Logo, 100 vezes 5, temos como resultado 500 quilômetros. Então, a distância percorrida na realidade foram aí de 500 quilômetros. Meus amigos, preciso que vocês se lembrem de um detalhe muito importante. Quando você vai utilizar o seu GPS, Global Position System, quase que não saiba inglês aqui, ué, ou Sistema de Posicionamento Global, ele usa um esquema muito parecido com essa conta que nós fizemos. Mas vale ressaltar que, além de calcular, utilizar aí esse modelinho de cálculo das escalas, ele também vai usar a localização geográfica, latitude, longitude. Então, ele cruza dados de latitude, cruza dados de longitude, escolhe ali uma escala, estabelece esse cálculo que nós fizemos e te dá aí mais ou menos o tempo que percorre, né, ou a distância em quilômetros de uma determinada região quando você utiliza o seu mapa. É claro que no GPS também, se você estiver utilizando um Waze ou um Google Maps, vão ser considerado o trânsito, o trajeto enviado por outros usuários, entre outros fatores. Mas esse cálculo tá lá presente, beleza? Amigão, nossa aula de hoje vai ficando por aqui e a atividade já cresce aí pra vocês e é muito simples. Olha só, eu preciso que vocês respondam isso no caderninho de vocês. Daniela percorreu 5 centímetros em um mapa com escala de 1 para 10 milhões de centímetros. Sabendo disso, calcule qual foi a distância percorrida na realidade. Então, pega esse exercício, resolva, leva aí pra sua escola, troca uma ideia com seu professor e numa próxima oportunidade nós trocamos mais uma ideia sobre esse assunto. Excelente! Pra encerrar, tá a nossa habilidade estruturante, as referências da aula de hoje. Valeu demais, forte abraço e até a próxima, meus bons! Tchau, tchau!